Olha quem que temos pra hoje, como é que você conhece? Piabinha, lambari, manjuba, fala aí amiguinho! Na embalagem aqui da casa da Tilapa é lambari. Passei na casa da Tilapa, peguei três bandejinhas, vou dar uma conferidinha aqui, mas nem precisa porque tá tudo limpinho. Não tive trabalho nenhum porque tava facinho, facinho. Lavadinho, escorrido, agora vamos pros temperamentos. Eu conheço como limão da horta, mas você pode chamar de cravo, capeta, cavalo, você que manda, amiguinho! O problema é espremer o limãozinho pra ficar bom. Os temperamentos aí, você pode escolher o que é pão no seu peixe, só não pode faltar a garrafada, amiguinho! Agora é um pra lá, dois pra cá e vamos que vamos! Pra fritar peixe eu sempre gosto de um fubá, então aqui nunca falta um fubá mimoso da Pachá. O saldo, amiguinho, espalha os lambari no tabuleiro, pra espalhar o fubá melhor é uma pineira, dá uma mexida pro fubá pegar melhor, olha o tintilhando, vamos pros fritamentos. Cê tá doido, amiguinho! Isso aqui não tem jeito de ficar ruim, não, vai ficar melhor de bom! Os lambari tá croque-croque, então vamos tirar a primeira fritada. E vamos pra mais uma, porque só aquela dá de jeito nenhum! Misericórdia! Meu Jesus Cristinço! Segunda fritada pronta, agora sim! É fupi no limão, dá aquela espremida, aí o croque-croque do torradinho. Me ó de bom, amiguinho! Fica com Deus! Um abraço!